Trabalhando para que tudo que foi implementado nesse projeto de lei que está sendo tramitado Ele venha a ser censurado Você é o vice-presidente do SESP no estado de Sergipe Então tem uma representação muito forte para o WCV Com relação a essas matérias que estão sendo tramitadas Estão tramitando lá na Câmara Federal Um abraço aí para o nosso amigo Ronaldo Que foi jogador do América, esposo da vereadora Dilma Um abraço também para a vereadora Dilma E também para a conselheira tutelar Bárbara Nossa amiga Bárbara, em nome de todos os conselheiros tutelares Que tem uma tarefa árdua no município De cuidar das crianças, fiscalizar as ações E o SESP também está à disposição dos conselheiros tutelar Qualquer coisa, qualquer situação que tiver Pode procurar o sindicato que nós estamos também E eles podem se filiar, viu? Podem se filiar porque eles estão ligados diretamente à nossa luta Porque o salário deles equivale a 90% a 75% do nível 7 Então quando esse nível 7 nós conseguimos o reajuste Automaticamente o salário deles também são reajustado É importante também que eles se filiem para que a gente possa Junto e quanto mais união tivermos Mais força nós iremos ter É questão de organização e planejamento E eu quero também dar um abraço ao vereador eleito, né? Capacete Capacete, não fique pensando porque você é capacete Que a marreta não voa do cabo não, viu? Mas o vereador tem que dar apoio aos servidores públicos E todos os vereadores que hoje compõem o poder legislativo municipal de própria Dê o total apoio a todos os servidores E queremos que na nova legislatura que ia se instalar em janeiro Os vereadores também dêem todo o apoio aos servidores e servidoras públicas de própria E não é você porque está com capacete Pensa que a marreta não voa do cabo, né? Você já quer fazer uma briga com o vereador Nem chegou, já quer... Porque o capacete aí tem uma proteção, né? Mas a marreta é biônica, né? É igual a marreta de toco Lembra da marreta de toco? E aí vocês sabem que a partir... Mas a nossa marreta é o nosso estatuto O estatuto que foi aprovado É, mas depois nós já estamos aí... Dizem que nós estamos com violência Mas a marreta é o nosso estatuto Inclusive aí nós vamos ter a nova eleição da Frente Parlamentar de Defesa Trabalhador Que é importante É decidida através do presidente Não sei quem será o novo presidente da Câmara Eu sei quem vai ser Pronto, que se organize enquanto antes Para que a gente possa saber Tomara que Javier continue como presidente Que já vem atuando esse tempo aí Desde quando foi criado Para que a gente possa usar essa Frente Parlamentar Que foi de extrema importância Para as nossas conquistas Então, Jair, vamos tratar desse assunto Esse caso do Previne já está... Você tem alguma coisa para falar sobre o que o Bastião comentou com você? Não, o que o Bastião comentou comigo foi também parabenizando o programa E um assunto particular com relação às coisas que estão ocorrendo Amigo Sebastião, muito obrigado Atenção que você tem com relação ao nosso programa Já fala disso, nós estamos vivendo Agorda, agorda, agorda O mestre Carlinhos está no ar? É, certo Vamos colocar o mestre Carlinhos Agora nós temos aqui um cidadão Certo? E... Oxe, já foi Já foi Tínhamos, né? Tínhamos aqui um cidadão Falando de uma situação De uma madeira Que é na orla Enfim, ali Próxima a orla Que ela cedeu, né? Uma madeira, estrutura lá que cedeu E está levando um perigo aí Gostaria que alguém Da secretaria ali É uma madeira Com uma... Uma árvore, né? Não sei se é uma árvore Ou é uma peça de... Deve ser uma estrutura de madeira É uma peça de estrutura de madeira Na orla ali Que cedeu, né? E segundo o que o ouvinte falou Está levando um certo perigo aí, né? Para quem transita ali naquela área Eu não sei do que se trata Não entendi muito bem A ligação estava muito ruim Mas aí a gente já vai pedir já O pessoal da secretaria de obras Que dê uma olhadinha lá, né? Uma colchonada lá E verificada O que aconteceu, né? O que é que está acontecendo Se ligou porque deve ser grave É uma estrutura que colapsou, né? Enfim, é... E aí cedeu Não sei se é uma árvore Um galho de árvore Ou é uma estrutura de madeira Que cedeu ali Nas proximidades da orla Então... Perigo, perigo Isso, vamos colocar o mestre Carlinho, né? Atena aí, por favor Mestre Carlinho, bom dia Bom dia, mestre Carlinho Nunca mais participou do nosso programa O mestre Carlinho está meio afastado Não foi no sindicato É, abandonou a gente Depois disse que é amigo da gente Mestre Carlinho Obrigado pela falta de atenção Pronto, eu vou aumentar o retorno dele E vou desligar os vossos microfones Que é para todo mundo O pessoal da live possa ouvir Olha a intolerância, viu? Alô? Pode falar, mestre Você já está no ar, viu? É... Estou escutando, rapaz Estou escutando, rapaz Então, eu quero passar para vir a minha mulher Que é que eu era adiando Agora, meu mestre Carlinho Estou escutando, né? Estou escutando, né? E o mestre Carlinho É, que é, que é Que é a informação de seu servidor E deixando o gerente de seu servidor Estou passando aqui O papel é de usar Ação de vocês A palavra sábria, né? Que eu sou que o senhor Que fala A referência de seu bônus Tente buscar Segurança de seu bônus Minha, BST Tente o apoio também Porque a nossa Trabalha é da As pessoas de seguimento Que desenvolveu o trabalho Para a comunidade Para a A pessoa que está no lugar A pessoa que está fazendo o BST O que tem na Carte Solidária Que vai ser dia 22 Né? O primeiro BST Lá em dois tempos Que ela vai até ao ano Que tem Aí cair no domingo A partir de nove horas da manhã Vai ser Vai ser brincadeira Vai ser distribuição E a gente vai ter rancho Ação de pessoas Vai ser de trigo E de brindos E a gente convida A gente já estava no clube A Carte Solidária Onde já é de dois anos A quando nós Eu quero ter uma vida Com essa época Que a Carte Santana É uma mãe na árvore A gente também tem atividade A Carteira A Carteira A Carteira E a Carteira E a Carteira E a Carteira . no vídeo dos teus, e o dia 21 eu vou fazer uma produção de mar e também eu faço um nome para a cidade de Calatino, que eu te faço da legislação da cidade de Calatino, no meu imaginário, eu vou fazer uma capacidade de propiar o domínio para a cultura, eles sejam a cultura livre, os grupos culturais, e depois eu vou fazer uma capacidade de propiar para todo o mundo é o que é o que se tornou para a sociedade. Obrigado. 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 Né, Jivaldo? Não, não. Seu Adelmo... É a última corrida que eu fiz, eu corrii sozinho e cheguei em segundo lugar, só volunteered eu pessoalmente. Vamos mandar seu Adelmo, que é um diretor diretor do sindicato, para representar os sindicatos. Ele vai ganhar, se Deus quiser... Valeu, Jalo. Obrigado ao sista. Parabéns, parabéns. É ao vivo. É ao vivo para participar. É, rapaz, é um sofrimento só Eu me livre, vocês gostam de sofrer Valeu Marquinho Marquinho, tem um dito popular Que diz o seguinte A vida sem alegria A vida sem sofrimento É andar noite e dia Sem sol, sem chuva e sem venta É por isso que eu sou vascaíno É alegria e sofrimento O Jânio Melo já está chegando ao final do programa, não é? 10 e 10 10 e 10 O programa foi um abraço Ainda tem outro assunto aí Esse assunto que você trouxe no final Que vocês trouxeram Nós vamos trazer mais detalhes Porque é importante Antes da participação de Marquinho é muito importante É importante a gente trazer Agora antes que eu esqueça É o Carlinho, o mestre Carlinho pediu para divulgar Que na próxima sexta-feira Às 7 horas da noite Eles estarão fazendo uma apresentação Ali no Estadual, no Colégio Estadual E às 8 horas, na sequência, ali na Orla Ribeirinha Em homenagem ao Dia da Consciência Negra Dia 22, sexta-feira que vem Ele estará fazendo essas duas apresentações Haverão outras apresentações Mas essas são as principais 1 às 7 horas da noite No Colégio Estadual E mais adiante, 8 horas da noite No mesmo dia Ele descerá ali um pouquinho E vai até a Orla Para fazer mais uma apresentação Em homenagem ao Dia da Consciência Negra Então, todos estão convidados Para acompanhar e prestigiar o trabalho Nesse grande própria ENCE Não é isso, Gilberto Silva? Correto Eu quero aqui Parabenizar, né? Marquinhos Pela organização deste grande evento Que se faz necessário Parabéns, Marquinhos Você tem aqui o espaço aberto Quando quiser vir dar uma entrevista Sobre, falar sobre o assunto Que é de suma importância A gente vem aí Se convida também Para ser diretor de esporte aí Que está no sangue dele, né? Quem sabe aí Ele tem futuro nessa área E eu quero aqui Já está chegando ao final do programa Eu quero, infelizmente Quero mandar um abraço aqui Para o nosso amigo Beto Satti Dessa grande emissora de rádio Do Baixo do São Francisco Primeiro lugar no seu segmento No estado de Serginho Eu quero que vocês estudem aí Mais um assunto Para trazer no próximo sábado Essa discussão não se fala em outra coisa Nas redes sociais Inclusive, houveram aí manifestações Em todo o Brasil A maioria a favor E alguns setores Sobre essa questão Na carga horária Seis por um Então Porque quando se trata De valorizar e beneficiar os pequenos Aí a classe empresarial Nós somos maioria Mas infelizmente O pobre só vota no rico E no empresário O pessoal já tem Já tem um grande apoio Só para o projeto E a Câmara Porque para ser aprovado É outra coisa Tem uma PEC Para ir à Câmara Tem que ter 171 votos Para o projeto ser aceito Já foi aceito Já Agora vai tramitar É pressionar os governadores E tem dois e para o Os deputados Para que possa Ter a possibilidade De ser aprovado Espero que É uma emenda Nós Na semana que vem Nós vamos trazer um Que entenda muito bem disso Quem mexe com a vida Diretamente Do trabalhador Dos trabalhadores Eu já estou até vendo Ali é É a novela pronta já Na minha cabeça Chegar lá Nas comissões E no plenário Vão segurar o projeto De tal maneira Que só vai restar Mas aí depende muito Da pressão Da população Da cobrança Porque a Europa A Europa está começando A ter esse assunto Na matéria Aí pensa que o Brasil É igual a Europa A Europa É Nossa realidade É diferente Já vi que ele tem Ele é contra Por um visto Ele Não Eu sou contra Eu sou sindicalista Eu não sou contra O que está falando Mas tem que ter responsabilidade Eu vejo Por exemplo Na região Na região Para a região sul E sudeste O projeto é benéfico Mas para o nordeste Não é Você pode explicar Por que não é Pela questão Do número